Bom, eu pico lá pra baixo, dá pra lançar uma Vex, hein? Ban, Ev, Trinda, Ione, Zed, Talon Caralho, o cara já tem os bans setados dele aqui já Olha como vai, eu bando o Talon, porque eu tenho prazer de banir esse mundo Lado bom O cara deu o first pick e morde Significa que no outro time vão achar que é morde top Talvez Se eles acharem que é morde top E pegar um top blind, dá pra lançar minha Vex Nunca joguei, mas eu acho que eu sou bom de Vex Morde de Ghost Moleque, eu joguei com um Garen de TP Smite na minha jungle Garen de TP e Smite Eu tô no sogrinha máximo aqui Com esse mordecaiser de Ghost Vamos que vamos Ah, mano, top é last pick, velho, Zed Meu time tem muito dano mágico, eu preciso de um dano físico aqui, mano Action, hora do baiano É hora do baiano, mano Acho que tá na hora do baiano, mano Olha a runa do baiano, mano, ferrou Bom, eu vou com runa de Lúcia Bora, baiano Tira minha... Meu azar Família, vou lançar um minutinho de ad no loading Já voltamos Os caras vão invadir nós Eita Tá errado, meu pingan Tá errado, tá errado Ai, droga É meio difícil isso aqui, calma aí Relaxou, família As vezes o meu hit vai em outro boneco As vezes não Não sei o que eu lembro Ai Pega a visão Ai, eu esqueci que esse cara tá de ignite, mano Nossa Nossa Mano, tá difícil Eu tenho alguma coisa errada aqui, mano Tenta a speed, moleco lixo Calma, eu vou ganhar esse game, não é possível Um inimigo já foi derrubado Seu R10 é útil? Eu não sei Ai, eu cancelei esse aqui Ai, mano, eu cancelei meu E porque eu andei Eu esqueci que não pode andar no E Só preciso clicar uma vez E se eu clicar de novo O dia nem começou, mano Mas eu já fui derrubado já em seis vezes Meu morte tá forte, meu morte tá Não adianta eu guardar o... Guardar o rio, porque é Evan, velho Ai, eu cancelei agora Não cliquei, mano Eu acho Puta merda Massu, cara, velho Meu midi tá feedando, mas meu jungle tá feedadaço de Mordekaiser Mordekaiser é bro Boa, time Acho que é Evan, tá aqui É errado Eu vou guardar depois Não vou guardar tudo Vai levar o último zanatúco Só pra eu falar que eu usei alguma vez Vai levar o último zanatúco Ah, tem que criar o último zanato A gente vai ver Alguns pessoas não podem trabalhar com a vida Eu vou começar a jogar em tempos não predestina Ai velho Se eu fosse pra cima dela eu solava ela, não? Relaxa, tô aprendendo boneco Tô aprendendo boneco Eu não sei se... Eu ia continuar hitando Mas se não ia continuar hitando eu acho que eu solava ela Deu Eu não sei se eu sei o que eu fiz Ai Ai mano tomei slow da Evelyn Cara Eu W Speed Por que que ninguém falou isso antes mano Caralho 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 Ai, andei de novo, mano. Ah, mano, eu andei no E de novo, cara! Ai, para de andar no E! Força do hábito de andar. Olha a Kaitá, velho. Eu ando toda hora, toda hora eu ando, mano. Para de andar, feio. Mano, é costume de andar, tipo, de ficar muito, tá ligado, pra andar. Olha o que acontece com a gente. Tirar bot de action. Uff! Bem mais fácil, bem mais roubado. Nossa, que vai com uma mordeca. Tá muito giga, mano. 8 barra 0, velho. Nossa, tá todo mundo cuidando, menos ele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mano, 20 e meia não tem nenhum item, velho. Por que que eu fui pra aquele lado? Eu nem mandei andar pra aquele lado, mano. Meu E me soltou na boca do Goku pra mulher ali. É o Tepa. Nossa, olha lá. Revivi meu time inteiro, me respeita. Ó, tô começando a pegar o Giz. Boa. Carregado, carregado, tá. Tô carregando o jogo solo, meu time morreu, revivi eles, pegamos a alma. Vou mandar top easy se eu ganhar esse jogo. Eu falei, mano, só o baiano podia melhorar esse cenário aqui que tava acontecendo, velho. Por causa dos meus games. Peguei baiano, tô sendo full carregado. Olha que coisa boa. Só agradece, não? Olha lá, sou super, porra. Vai matar meu AD Carry, não. Coloca aqui pra mim. Tomei. Sabia que o baiano ia dar sorte, mano. Que eu agradeço. Não, me respeita. Peguei três minutos e tal. Respeita a história. Invejosa de irão que eu fui carregado. Foi mais prouver305. Obrigado. Não. 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 Não.